Mas então, Fabi, que prazer aí, revela! Muito bom! Casamos aí, eu e o Thiago online, né? Moda online, e foi que foi, tamo aí! Nossa, achei muito legal! Já começou a gravar? Vamos lá, né? Já, já estamos transmitindo pro YouTube, gente! Bora, então! Tem um delayzinho, eu vou fazer a apresentação de vocês agora, tá? Tá! Boa noite, turma aqui do YouTube! Muito obrigada, primeiro, pela participação na primeira palestra que a gente teve aqui do nosso evento, da FC SAC, a gente tá no YouTube da Univap, então a gente vai, agora, dar início à segunda palestra, a segunda etapa da nossa agenda de hoje, que é, a gente tá falando nesses dois dias, hoje e amanhã, a gente vai falar sobre comunicação, alimentação e cultura popular como resistência e emancipação. O professor Denis deu uma aula pra gente, foi sensacional, foi muito bom, foi um senhor aprendizado, e agora, com muito orgulho, no coração, quase de mãe aqui, que eu apresento os nossos participantes de agora. A gente vai, primeiro, ouvir a professora, professora, não, jornalista e doutoranda, Juliana Salles de Souza, que faz pesquisas de movimentos sociais, cultura, comunicação e território na América Latina, então, ela vai trazer um pouco do trabalho dela, da pesquisa dela aqui pra gente. E o meu motivo de orgulho também é o projeto Cria do Vale, que é um projeto aqui de Jacareí, Nossa Cidade ao Lado, que começou, que é um dos projetos do Cultura no Morro, que fica ali no Jardim Pedramar, e que tem como componente uma aluna e dois ex-alunos aqui da Univap, que eu amo de paixão, que é o Tiago, a Fernanda, esposa dele, a Isa, que é nossa aluna de RTV, a Fê foi nossa aluna de Serviço Social, e o Tiago também de RTV, e o Alain, que está cursando Políticas Públicas, né, Alain? Se eu não me engano. Isso, Gestão Pública. Gestão Pública. Eu fico muito feliz de abrir esse espaço aqui, porque o Cria da Rua, e, consequentemente, o Cria do Vale, foi também construído dentro de um projeto da universidade, e aí eles vão explicar um pouquinho como apareceu, e agora como que eles se configuram com a Cypher, que eles montaram, e lembrando, e pedindo até para vocês relembrarem aí para o pessoal que amanhã vocês lançam o clipe do projeto Cria do Vale. Então, eu estou muito feliz, muito orgulhosa de tê-los aqui com a gente nessa segunda palestra da noite. Muito obrigado, crianças. Fabi, você pode começar. Eu agora vou passar a palavra, então, para a Juliana, né, Juliana, que vai fazer aí sua explanação. Monique, com que tempo a gente tem? Não sei como que a Juliana também se organizou. Acho que a gente pode pensar de 15 a 20 minutos para cada um. Tá bom. E aí depois a gente abre as perguntas. Tá bom, então. Então, a gente vai estar aqui, a gente vai fechar a câmera aqui para ficar mais interessante aí na forma de apresentar. Acho que está liberado, né, Juliana? Aí para você compartilhar. Você vai fazer alguma, compartilhar? Eu vou mais fazendo um tom de bate-papo, de conversa aqui com o pessoal. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Gostaria de agradecer muito pelo convite feito aí pela professora Fabiana. Estou muito feliz em poder dialogar aqui com vocês sobre comunicação, cultura popular, território. Primeiro eu vou falar um pouquinho, assim, brevemente de quem sou eu. Atualmente eu sou doutoranda pelo Programa de Integração da América Latina, que é um dos programas de pós-graduação da Universidade de São Paulo. Eu sou uma das orientandas do professor Denis de Oliveira, que conversou com vocês mais cedo aqui pelo evento no canal no YouTube. E desde a graduação, que eu sou formada em jornalismo, eu venho pesquisando sobre jornalismo, mas também, de uma forma mais ampla, formas de comunicação nas periferias e também sobre coletivos de comunicação, educação popular dentro dos territórios. Então, quando veio o convite para esse evento, eu fiquei muito feliz. Também faço parte do Observatório de Coletivos Culturais das Periferias de São Paulo, que visa construir diálogos de saberes, a construir em conjunto com os coletivos da capital paulista. E também a gente está tentando pensar em ampliar para os arredores. E para organizar um pouquinho aqui da minha fala, eu hoje vou conversar sobre, aqui tentar fazer uma trajetória histórica em duas partes. Primeiro eu vou falar um pouquinho das origens da pesquisa, de como eu comecei a falar sobre uma forma de produzir jornalismo a partir dos territórios, que se chama jornalismo de quebrada, de onde veio isso, de onde vem esse conceito, quais são as características dele, e depois para chegar a falar como comunicação, educação e território acabam por se articular dentro das narrativas sobre as periferias e a partir das periferias. Aí eu vou olhar um pouquinho mais, não só para o caso que eu estudei em São Paulo, mas também para um outro caso que eu tive a oportunidade de estudar em Medellín, na Colômbia. Então vai ser muito legal dialogar também aqui com iniciativas do Vale, também para a gente poder ver as muitas semelhanças que a gente sabe que tem, mas também as peculiaridades, o que cada território acaba por trazer para a comunicação. Quando eu ainda estava na faculdade de jornalismo, eu me senti muito interpelada, assim, a começar a falar, a pensar um pouco mais como coletivos de comunicação, como grupos de comunicação que estavam inseridos em territórios periféricos da capital paulista, da cidade de São Paulo, de certo modo, atuavam, como é que eles construíam representações sobre as periferias? Eu refletia, ficava ali um pouco incomodada, porque a gente percebe que, por vezes, as mídias hegemônicas, elas tratam territórios periféricos sempre sob uma mesma perspectiva, da carência, do assistencialismo, e uma outra coisa que me chamava a atenção, que também me incomodava, era ver que sempre o nome era no singular, periferia. E quando a gente pensa nesse nome, no singular, é algo muito, que acaba reduzindo bastante, muito reducionista, porque, se a gente pensar em periferias, elas são múltiplas, elas são várias, elas têm suas resistências e peculiaridades. Então, pluralizar é um caminho muito mais interessante. E quando eu falo de uma periferia urbana, é diferente de eu falar de uma periferia num território que é uma zona de transição urbano-rural, assim como é diferente de eu falar sobre um projeto que também tem essa característica territorial que é mais quilombola, e assim sucessivamente. Então, é necessário, é preciso enxergar essas características. E só por meio dessa pluralidade que vai ser possível conseguir visualizar, analisar isso. Diante de toda essa situação, ainda na graduação, eu fiz um estudo de caso de um coletivo da cidade de São Paulo que se chama Periferia em Movimento, integrante da rede Jornalistas das Periferias, também da capital paulista. e nesse trabalho eu analisei uma série de reportagens, predominantemente reportagens escritas, veiculadas pelo site deles, que se chama Margem da Margem. Então, eles queriam falar sobre as periferias das periferias da cidade de São Paulo. Ao fazer toda essa análise, eu usei métodos como análise crítica de discurso, também fiz entrevista com eles, eu comecei a perceber que todos aqueles modelos que a gente costumeiramente estuda ou pesquisa, tais como jornalismo comunitário, jornalismo popular, jornalismo alternativo, nenhum deles conseguia descrever e representar o que é esse tipo de jornalismo e de uma forma mais ampla, sem olhar só para a linguagem jornalística, o que são essas diferentes formas de comunicação que falam sobre, para e a partir das periferias. e todas as características que eu, aos poucos, fui sistematizando em meio a esses diálogos, a essas conversas, chegaram à perspectiva do que é o jornalismo de quebrada. Então, que características são essas? Em primeiro lugar, existe uma produção baseada no território, então, fala-se a partir das vivências das situações relativas àquele território. existe um trabalho muito forte em rede, então, são coletivos que trocam entre eles, que divulgam iniciativas e matérias que um e outro fez, ou quando não se inscrevem em projetos para escrever em séries em conjunto, isso é muito comum. A gente também vê nessa mesma linha de atuação em rede, um compartilhamento de conteúdos de mídia livristas independentes, então, por vezes, a gente vê nessas mídias mais que estão ligadas às periferias, que falam sobre e pare a partir das periferias, muitas vezes um compartilhamento de conteúdos de veículos que são considerados alternativos, mas que não necessariamente conseguem dar conta de ter esse olhar tão territorializado. Por exemplo, no caso da Perifera em Movimento, que foi o coletivo que eu pesquisei, eles atuam no extremo sul de São Paulo, que compreende ali uma determinada porção territorial. Então, por muitas vezes, eles compartilhavam notícias da ponte de jornalismo, que fala de toda a cidade de São Paulo, que fala a partir de um jornalismo focado em direitos humanos e que fala, inclusive, até de outras cidades, seja região metropolitana ou outras cidades brasileiras. percebe-se também um caráter muito participativo, um caráter contra-hegemônico, há uma busca por uma emancipação das quebradas, então, a cada vez que eu me aprofundava nas pesquisas, eu começava a ver, puxa, eu preciso mergulhar um pouco em Paulo Freire para também conseguir descrever melhor esses movimentos. E aí, aqui eu já trago uma fala de uma moradora e uma intelectual periférica do Grajaú, que é a Maria Vilani, que sempre relembra nas palestras, nas conversas dela, que nós precisamos estudar mais Paulo Freire, e eu acho que os coletivos, de um modo geral, eles conseguem reinventar Paulo Freire o tempo inteiro a partir das iniciativas da criatividade que eles possuem. Existe, sim, uma questão de disputa de imaginários, que a gente não pode idealizar e também ter uma visão que os coletivos vão ser um discurso, vão ter um discurso salvacionista. Se a gente fala que estamos lidando com periferias, estamos lidando também com uma pluralidade de grupos sociais que estão ali dentro. Então, existe, sim, essa disputa de imaginários para alguns grupos dentro das periferias, o que vai valer é o discurso que as mídias hegemônicas fazem. para outros, porém, isso não vai bastar e aí que entra essa identificação com o discurso, com as reportagens com que os coletivos fazem. No caso do jornalismo, existe sempre uma busca muito forte em entrevistar pessoas, fontes que estão ali no território. Tanto os especialistas, pensando que nas periferias nós também temos mestres, também temos doutores, também temos pessoas com vivências incríveis, como pessoas que atuam ali em outras formas de trabalho igualmente relevantes, que também opinam sobre diferentes assuntos. Então, existe essa preocupação em trazer sempre esse olhar para aquele território. E uma das coisas, assim, que sempre me chamou muito a atenção, para além da disputa de imaginários, da linguagem, que é uma linguagem que incorpora gírias e afins, é essa questão de ter uma compreensão de periferias que muitas vezes consegue ir além do que a própria academia até então alcançava, de você trazer ali essa perspectiva das periferias sociais, de o centro geográfico também ser uma periferia da periferia, em alguns casos. Essa série que eu analisei falou muito sobre a questão da Cracolândia ser uma periferia da periferia das periferias de São Paulo. E duas características em especial chamaram minha atenção e me fizeram partir para um mestrado dentro dessa mesma perspectiva. São essas, uma militância pela garantia de direitos fundamentais, então sempre um discurso que buscava trazer o que são os direitos humanos, mostrar ali, construir uma ideia a partir de diálogos de que direitos humanos são para todos e tentar desconstruir uma ideia errônea que a gente ouve, infelizmente, com frequência de direitos humanos para humanos direitos. E outra em especial, existe uma preocupação muito grande com a informação, mas também com a formação desse leitor, dessa sujeita, desse sujeito periférico, trazendo aqui uma discussão que o Tiara Jú de Andréia acaba fazendo bastante. Ele que é uma referência atualmente para quem estuda periferias, traz toda uma discussão sobre a sujeita dos sujeitos periféricos poderem, a partir de agora, falar mais a partir do seu território, produzir conhecimento, não precisar mais de mediadores, inclusive ele é uma grande inspiração também para mim e nas minhas pesquisas. Isso me fez dar um passo além, aí me veio a oportunidade de ingressar no Prolanta, então eu não era aluna da USP, eu era aluna da Faculdade Paulo de Tecnologia e Comunicação, a FAPCOM, ali, sob orientação do professor Denis de Oliveira, entrei no mestrado e ali o meu desafio, minha pesquisa era investigar quais são as potencialidades, os desafios e limites de processos educacionais feitos por coletivos de comunicação, então grupos que já tinham ali um jornal, um site, uma revista, uma rádio comunitária, outros meios, mas quais são esses desafios nesses processos educacionais que eles fazem? E ali eu me deparei com outras surpresas, porque esse programa que eu estou atualmente como doutoranda, mas que eu também fiz o mestrado por lá, pede que a gente faça pesquisas comparativas, e até então eu não tinha essa visão de que esse processo que a gente vê em São Paulo, em São José, em Jacareí, em outras cidades brasileiras, também está muito presente na América Latina, em especial em alguns países, entre eles a Colômbia, e foi justamente de uma cidade colombiana, de Medellín, que eu comecei a também fazer essas comparações, a pesquisar, a investigar, e eu cheguei num outro conceito que é o de educomunicação popular e periférica. Por que falar desse assunto? A gente percebe que entre os coletivos, por mais que eles ali estão sempre focados em também ter os produtos, os processos são muito valiosos para coletivos de comunicação periféricos. E nesses processos existe um intuito de não só tornar comum, mas também de você ter formações, de você apresentar seus territórios, de dialogar. E dentro de dois processos que eu investiguei, um em São Paulo, pegando um pouco do que o Periferia em Movimento fazia e faz sobre um projeto chamado Repórter da Quebrada, Jornalismo e Direitos Humanos Conectando o Extremo Sul, eu também consegui ali, a partir de uma parte mais bibliográfica, pesquisar sobre um outro projeto que se chama Você, Repórter da Periferia, que é encabeçado pelo coletivo Desenrola e Não Me Enrola, também de São Paulo, e os comparei com um processo de Medellín chamado Escola de Comunicação Comunitária, feito ali principalmente por um coletivo chamado Ciudad Comuna, com apoio também de outros coletivos. Nesse processo foi uma pesquisa que envolveu sistematizações de experiências, ou seja, a gente tentou retomar experiências anteriores de processos educacionais, eu queria, assim, no meio daquela pesquisa eu conversava com o pessoal dos coletivos e queria entender mais, juntamente a eles, sobre essas potencialidades, os desafios, os limites de entender esses processos educacionais dentro das periferias, o porquê eles faziam aquilo, eu ficava, assim, muito encantada porque até então o que eu ouvia de educomunicação, apesar de depois, no meio da pesquisa também, ter descoberto toda a origem popular da educomunicação, muitas vezes eu olhava mais para a questão institucional, a educomunicação dentro da escola, eu não conseguia ter uma visão naquele momento de quão potente é uma educomunicação feita por coletivos de comunicação. Dentro desse processo todo de pesquisa que envolveu as entrevistas, que envolveu oficinas de memória, do pessoal confeccionar cartazes, trazer fotos, trazer lembranças à tona e pensar por que aqueles processos tinham acontecido daquela maneira, por que não tinham acontecido outras coisas e quais eram os desafios para o futuro, eu descobri ali, fiquei responsável por sistematizar, porque eu falo assim, não dá para falar só na primeira pessoa, no singular, porque foi uma descoberta também coletiva, mas vamos dizer assim, na pesquisa tive esse privilégio de sistematizar muitas coisas. Entre elas, dentro desses processos educacionais, existe, mesmo entre países diferentes, realidades diferentes, por conta das semelhanças de formação dos territórios periféricos e muitas vezes desse diagnóstico que os coletivos fazem de uma concentração de recursos sempre ao centro de uma falta de alguns recursos nos territórios periféricos, a partir disso, eles buscavam mostrar as potências dos territórios periféricos para moradores que estavam ali dentro, para crianças, para adolescentes que num primeiro momento não percebiam isso. Um dos relatos que me emocionou muito foi de uma das ex-educandas que hoje ela é graduando em História, a daqui de São Paulo, ela mencionou que antes do processo que ela participou, ela tinha vergonha de falar que morava no Grajaú. Ela achava que aquilo era algo que a demerecia, que o território que ela morava só tinha realmente problemas e por meio dos processos educacionais do repórter da Quebrada que envolveram entrevistas coletivas, percorrer os territórios, conhecer uma série de projetos, refletir sobre direitos humanos, dialogar, ela falou no meio da entrevista que hoje em dia ela tinha orgulho de dizer que ela morava no Grajaú, porque ela descobriu quão potente era o território. E na Colômbia, lá em Medellín, eu escutei um relato muito semelhante da pessoa falar que lá muitos dos territórios periféricos, toda cidade é dividida em comunas, mas tem comunas específicas que são reconhecidas como periferias e que algumas pessoas tinham vergonha anteriormente de falar que moravam lá e dentro dos relatos apareceu algo muito semelhante, eu descobri quão potente é a minha cidade, quão potente é o território que eu habito. E muitas vezes, a metodologia também que os projetos estudados usavam me chamou muito a atenção, que era a questão que eu até me apropriei, citei um verbo que o sociólogo Orlando Faustborda usa, lá da Colômbia, que é sentir e pensar os territórios. Como é que os coletivos convidavam os educandos a fazer isso, nesse processo dialógico de uma educação popular freiriana, de Paulo Freire? Eles percorriam as periferias, conheciam-nas em profundidade, entrevistavam, sentiam, observavam, debatiam, para depois narrá-las. Por vezes, esse processo se misturava, às vezes eles escreviam, filmavam alguma coisa ali já naquele momento, por isso que senti pensar, tem uma questão de você percorrer e narrar, mas às vezes esses processos também se entrelaçam. Outras características em comum, eu estou aqui de olho no horário, Fabi, eu tenho mais uns dois, três minutinhos, só para poder concluir a fala. cinco minutinhos. Tá bom, obrigada. Obrigada. Então, esses processos, eles têm essa questão de enfatizar esse pertencimento aos territórios periféricos, e isso fica muito evidente nos discursos, os discursos nas entrevistas, nos textos, privilegia muito o nosso. a um desejo de ter multiplicadores críticos. De onde eu tirei essa expressão multiplicadores críticos? Quando os coletivos buscam fazer esses processos educativos, educacionais, a partir da comunicação, ou seja, de eu percorrer o território, de eu refletir, de eu pensar e depois ter um documentário, uma exposição fotográfica, um fanzine, um jornal, enfim, algum produto de comunicação, e aí podemos ter vários, inclusive já cheguei até a ver meme reportagem, reportagem feita em formato de meme, isso tem bastante, mas eles não queriam que as reflexões que eles fizessem necessariamente fossem reproduzidas ali sem um pensamento crítico por trás, então eles queriam sim levar o debate adiante, mas que tivesse a marca dessas pessoas, e é muito interessante ver que alguns educandos, algumas pessoas que passaram por esses processos, ficaram tão inspiradas que elas resolveram criar seus próprios coletivos, existem sim as dificuldades de financiamento, os editais ali no processo de cortes, mas, ainda, mesmo diante das dificuldades, havia esse desejo de continuar, de fazer coisas diferentes, de construir um sarau, de pensar um coletivo de comunicação, quando não, eles acabavam ficando no coletivo que originalmente eles eram educandos, isso aconteceu, e acontece tanto aqui no Brasil, como na Colômbia, nos processos investigados. acho que eu já falei um pouco desse privilégio de processos em relação aos produtos, existe um desejo de reconhecer as periferias, sob o aspecto institucional, lá na Colômbia, a gente tem, em Medellín especificamente, bairros que não são reconhecidos pelo poder público, então, eles não possuem um posto de saúde, uma escola, então, existe essa luta por um reconhecimento institucional, mas também um reconhecimento político, social e cultural dos territórios. Em ambos os países, em ambos os casos estudados, existe esse desejo de reconhecer as periferias como territórios de saberes. Trata-se, portanto, de um processo que foi construído muito nas cotidianidades, esses processos eram construídos muito numa coisa que Paulo Freire chama de pedagogia da pergunta, então, é sempre o que eu consegui acompanhar, né, dos encontros, muito dialogados, muito conversados, sempre abertos ali às sugestões dos educandos. Eu, ao mesmo tempo que eu estava lendo livros do Paulo Freire, eu acompanhava, fazia as minhas observações participantes, eu participava ali dos processos, eu ficava cada vez mais espantada de como isso acabava, enfim, permeando todos esses processos. A articulação entre redes também era presente nos processos educativos, então, muitas vezes, chamava, olha, tem um movimento social aqui do território, tem essa pessoa que conhece muito sobre esse território, como ele surgiu, quais são os desafios dele, vamos entrevistar, e, assim, por fim, acho que tem umas outras características que não daria tempo de eu falar agora, mas eu quero terminar falando que existia uma questão muito forte com relação ao conhecimento nessa educação comunicação popular e periférica, então, existia um propósito ali, que deu até para sistematizar de acordo com o que o Paulo Freire fala, do que conhecer, como conhecer, para quê, em favor de quem, de quê, bem como contra quê e contra quem conhecer. O que conhecer era muito claro, era conhecer o território periférico, suas potencialidades, mas também seus desafios, suas lutas pela garantia de direitos humanos, seus projetos, suas riquezas, o como, esse percurso pelos territórios que eu mencionei, essa verdadeira incursão, bem como debates, investigações, ação participativas, a fim de buscar, fortalecer essa luta por garantia de direitos, em especial o direito à comunicação, isso é muito importante, existe uma luta muito forte por parte dos coletivos para democratizar a comunicação, sempre pensando nesse reconhecimento dos territórios periféricos, nessa questão que Paulo Freire fala da denúncia e anúncio, de denunciar violações, mas também de anunciar todas as potencialidades, mostrar que a periferia não é, que as periferias não são carência, não são uma coisa única, e sim algo, são territórios heterogêneos, isso sempre buscando a formação de sujeitas e sujeitos periféricos e pensando que essa formação é dialógica, então também vale para os educadores, eles relatavam isso, quanto aprendiam com aqueles educandos, e sempre lutando ali contra quem não queria reconhecer de alguma maneira as periferias como territórios potentes. Dando uma boa resumida nesse percurso de pesquisa, é isso, agradeço muito pela oportunidade, pelo espaço, depois nas perguntas, nos comentários, eu também acabei não falando tanto de diálogo de saberes, mas posso depois comentar mais, enfim, só tenho a agradecer e estou muito curiosa para ouvir mais o pessoal de São José, conhecer o projeto que, os projetos e os processos que eles estão imersos, muito obrigada. Muito obrigada, Ju, a gente aqui na intimidade já começa, né, Ju, mas obrigada, Juliana, por compartilhar parte aí da sua experiência, né, muito inspirador, né, poder ouvi-la. E acho que depois, ao final, a gente vai fazer as perguntas, vou passar para os meninos e as meninas, mas a gente vai fazer as perguntas, depois é legal você também falar um pouco das suas redes, né, porque o pessoal depois também pode acompanhar o seu trabalho, enfim, mas a gente deixa para o final. Então, vou passar a palavra agora ao coletivo Cultura no Morro, né, e vocês, para que vocês possam organizar a fala de vocês, acho que a Monique já fez, né, uma linda apresentação, eu acho que a gente agora quer ouvir vocês, né, então está aberto, não sei se vocês vão compartilhar, né, fiquem à vontade, e aí depois da apresentação de vocês, a gente abre aí para as perguntas e para o diálogo. Boa noite, gente, a todos, todas e todos, né, como a Monique bem falou, eu sou a Fernanda, e nós vamos apresentar, tá, gente? Os meninos vão subir a apresentação. Enquanto isso, gente, nós somos o coletivo Cultura no Morro, né, localizado na comunidade do Pedramar, é periferia, né, daqui de Jacareí, é fundado em 2013, na necessidade de um espaço físico, né, aqui o único equipamento público que a gente tem é uma quadra, é, que está inacabada, né, então a gente não tem espaços físicos, né, então Cultura no Morro surge nessa necessidade, e de mais um sentido, assim, de com o objetivo, né, de identificar, fomentar e promover a cultura local, né, a Gil trouxe um pouquinho também, né, das periferias, né, então não é que é carente de cultura, né, acho que cada periferia, cada comunidade tem a sua própria cultura ali, então o que a gente faz é fomentar, né, promover, enfim, e bem como a descentralização das atividades, né, porque por muito tempo as atividades, né, os eventos eram mais em locais centrais, né, dificultando o acesso, né, de quem estava nessas regiões, que são mais distante, os ônibus, né, são mais escassos, enfim, no início, né, do Cultura no Morro era mais eu e o Tiago na linha de frente, né, a gente sempre contava com a comunidade mesmo em si, né, sempre no pensamento coletivo, né, de todas e todos fazendo um pouco de tudo, né, desde de idealizar mesmo os eventos, né, as atividades, até estar no dia, né, do evento, ligando a energia, né, inclusive a energia também é sempre emprestada, né, na casa próxima ali do evento, a gente pega emprestada a energia, é sempre nesse intuito, né, de fazer mesmo a coisa acontecer, né, o Mestre Negro, né, o Mestre de Moçambique também desde o início, né, fortaleceu com a gente as ações, né, é um parceirão e ele também é esse moço, né, que quando necessita da mão de obra, já aconteceu dele, né, montar um palco para o evento, porque a gente não conseguiu parceria para palco, então, esse, né, é o seu negro, ele vai, compra material, enfim, faz mesmo, põe a mão na massa, o nosso parceirão, né, e hoje o Cultura no Morro, né, ele é composto por sete membros e membros, né, conseguimos dividir as funções, né, contamos com a equipe de comunicação, que realiza todo um trabalho de movimentação das redes, né, mas também a gente não abriu mão, né, da comunicação do boca a boca, né, de cartazes na comunidade, os meninos vão falar um pouquinho mais, né, na frente sobre isso, né, e aí somos nós, né, eu, Fernanda, aí tem o Tiago, o Alan, o Charles, a Isabela, a Pâmela e o Vitor, né, e hoje é esse, a equipe do Cultura no Morro, né, e nós desenvolvemos trabalhos, né, e projetos dos mais variados, os vertentes, então a gente tem turismo de base comunitária, educação integrada ao território, audiovisual, costura criativa, cultura popular, geração de renda, artes urbanas urbanas e meio ambiente, então sempre voltados para a formação e informação, que é o que o Cultura no Morro preza, né, e aí eu passo a fala aí para os meninos, gente, obrigada. Aqui é Tiago, né, Tiago Pedra também aí, me denomino, é um prazer estar aí falando com geral aí, né, fui aluno da Univap, me formei em rádio e TV, sou aqui da comunidade, eu moro aqui desde 98, né, comunidade desde 93, e daí a gente vai, aqui está explanando um pouco mais nesse sentido das nossas vivências aqui, né, de um pouco dessa realidade nossa, dos desafios, de como a gente também foi criando as ferramentas do jeito que dava, né, e como o tema é bastante a ver com comunicação, a gente vai fazer também uma, um paralelo, a gente traz essa imagem, isso aqui foi, é uma imagem que é ali em 2014, ali 2013, fim de 2013, começo de 2014, quando a gente criou um mural na comunidade, né, essa, essa parte aí para colocar alguns anúncios e tal, e aí a gente tem três tipos de comunicação aqui, né, uma comunicação institucional da prefeitura, né, municipal aqui, que é essa primeira, falando de uma conferência, que a gente trazia essa informação, então, para dentro do território, falando, aqui, no caso, está falando de uma conferência de cultura, né, essa segunda, no Pedra Marte, geração de renda, foi o primeiro projeto, né, que a gente conseguiu, por meio de lei de incentivo à cultura, ali em 2003, 2014, então, já foi um momento que a gente conseguiu, a começar, a pensar uma comunicação visual, um pouco mais rebuscada, e esse último, é como a gente agia sempre, né, que é do jeito que dava, quando dava eram xerox, quando não dava, era escrito no, na sulfite, e colava, aí, no caso, é uma convocatória para a quadrilha, né, Junina, então, aqui a gente tem três, é, questões de comunicação, que a gente, é, trazia para a comunidade, né, essa, última, um pouco, nessa linha da Folk, Communication, aí, né, e tal, tentando, é, descodificar aquela informação, e trazendo para o mais popular, aí, né, nesse sentido, assim, pode-se falar, é, deixa eu ver se eu consigo passar aqui, é, e aí, eu vou falar, então, como eu sou ex-aluno, né, da faculdade, eu consegui entrar em 2016, na, na Univap, é, em tese, entrei tardio, assim, no processo, de formação acadêmica, né, eu tinha já 28 anos, anos, mas foi quando deu, e, e, aí, foi onde eu tive vários contatos, é, e várias ideias, vários conhecimentos, né, por meio dos professores, dos estudantes, também, dos amigos, né, e, e, ali, é, eu entendi, que a minha busca já era essa, de trazer essa informação, é, do meio acadêmico, para o meu território, né, eu já pensava isso desde o começo, né, foi, porque a gente já trabalhava antes aqui no Cultura no Morro, né, desde 2009, a gente está nas ações, mas desde 2013, como Cultura no Morro, e fazendo do jeito que dava, sem saber muito as estratégias de comunicação, sem pensar a comunicação efetivamente, né, mas a nossa escola, a gente pode se dizer, é, Cultura no Morro foi ali com o seu negro, né, pela comunicação oral, né, a oralidade, então, a gente entendeu o poder da oralidade, como aquilo ali, é, tinha uma força, né, e como aquilo ali, porque, por exemplo, o seu negro, ele traz desde a sua infância, a cultura e a tradição do Moçambique, né, tudo por meio da oralidade, foi passado pela família dele, né, então, aquilo ali, a gente começou também, é, codificar aquilo e começou a entender, né, começou a trazer também para, para a nossa essência, né, e daí, só para fazer um paralelo agora, daí a gente conseguiu, por meio de uma matéria da Univap, né, que foi muito interessante isso, a gente teve a comunicação integrada, né, onde as turmas tinham que escolher alguma instituição, alguma ONG e tal, para refazer a identidade, né, ajudar na identidade visual daquela, daquela instituição, e aí foi quando eu apresentei, falei, nossa, eu participo do Cultura no Morro e tal, e meu grupo na hora abraçou, e a gente teve essa possibilidade, né, de estar repensando totalmente, né, aqui no anterior, dá para ver que vem pequenininho, laranjinha, nesse cartaz do meio, era o logo antigo e tal, foi criado do modo mais precário possível, e daí aqui já uma nova roupagem, conseguimos pensar também nas narrativas nossas aqui, né, por exemplo, aí tem no Morro é Nós, né, então essas narrativas ficaram mais visíveis para a gente, a gente começou a se compreender mais, né, e um pouco mais de pertencimento também, né, eu vou aqui continuar, que também a gente não abandonou, né, por mais que a gente teve uma nova comunicação aqui, uma coisa um pouco mais atualizada, vamos chamar assim, a gente nunca abandonou essa comunicação popular e no território, né, já já o Alan vai falar dessa comunicação online, a comunicação offline, mas aqui a gente pode se dizer que essa é uma comunicação offline, né, isso aqui foi feito numa calçada, né, da rua, e é um simples bom dia, né, e você tem, quando você vai daqui para lá, você tem o bom, e quando você vem de lá, você tem o contrário, e da janela do Cultura no Morro, a gente conseguia ver as pessoas passando e se deparando com essa mensagem, né, é uma coisa muito simples, mas, assim, a ideia nossa aqui sempre foi fazer que as pessoas percebessem esse território, né, que território é esse, né, a gente tem esse legado também que é a rua, nosso quintal, né, então, que quintal é esse, o que você quer nesse quintal, como que você cuida desse quintal, né, então, isso também para a gente é uma comunicação, né, é um jeito de interagir do espaço com as pessoas e as pessoas com o espaço, né, eu vou passar um pouco aqui a fala para me estender, porque o nosso tempo é curto, para o Alan falar um pouco dessa relação do offline e do online, pode ser? Certo, boa noite, boa noite a todos, é, sou Alan Tomé, também sou membro aqui do Cultura no Morro, né, queria, então, rapidamente agradecer aí o convite, cumprimentar a professora Fabiana e os demais professores também, Lucas Matias, Bom, a gente veio aqui explanar, né, falar desse processo, dessa experiência do, nossa, esse processo de descoberta, né, mas de, talvez, de uso da comunicação, né, mas a gente sempre usou dela, né, mas esse reconhecimento do uso dela, né, e o uso estratégico, né, então, eu cheguei no Cultura ali em 2017, né, conheci o Tiago e a Fernanda, e aí nisso eu vi uma, eu comecei a frequentar aqui, aí a partir de um curso de assessoria de comunicação que eu fiz, né, era um curso livre, foi uma introdução minha a esse meio, né, esse universo da comunicação, e aí eu acabei assumindo algumas demandas de comunicação, agricultura no morro, né, e aí é bem interessante esse processo que o Tiago traz até agora, né, porque aí eu chego e acabo assumindo aí algumas responsabilidades, como redes sociais, e só que aí, meio que no, ali mesmo engatinhando, mas no nada ainda tão, tão racionalizado, talvez, né, e aí é bem interessante esse processo, né, e aí nesse sentido, já pegando o gancho, né, que o Tiago falou desses tipos de comunicação, é falar desse, desse conhecimento, né, desse conhecimento tácido que a gente tem, aí a Juliana explicando a pesquisa dela, a gente se vê bastante, né, nessa, nessa, nessa fala dela, né, da nossa experiência, e aí a gente sempre conversa aqui, e muito, a gente desenvolve muitas ideias, conversando aqui, né, meio que um conhecimento ali é gerado, e nisso a gente discute e percebe, né, esses públicos que a gente tem na comunicação, então a gente tem ali um público nas redes sociais que não é o público do bairro que a gente atua do território, né, porque o público do território, ele está nas redes sociais, só que às vezes não nos seguem, ou ali o algoritmo deles levam eles para outras páginas ou perfis que não são os nossos, e nós temos esse público do Instagram, que é aquele público Instagram, Facebook, e redes sociais, que é aquele público que acompanha o nosso trabalho e muitas vezes também por rede social e unicamente, e que simpatiza com o nosso trabalho, né, e aí nesse sentido, quando a gente vem nesse processo, vamos dizer, de profissionalização, onde o Tiago, a Fernanda ali conseguem entrar numa faculdade e posteriormente eu também consigo, né, a gente percebe percebe essa, aí a gente começa a ter uma comunicação assim, que para o mercado é uma comunicação, digamos, bonita, né, bela nas redes sociais, e a gente não abandona esse outro público, que seria o do bairro, né, que funciona muito mais, né, o boca a boca, por ser um bairro bem pequeno, então muitas coisas se dá por recados, né, WhatsApp, né, que é bem popular, e também essas intervenções visuais, né, e aí o Aglomerar Arte, ele é um símbolo, né, porque ele também foi um processo, e ele passou por esse processo, vamos dizer assim, de aperfeiçoamento, tanto nas redes sociais quanto no offline, né, porque são seis edições, então desde a primeira nós tínhamos nas redes sociais ali uma campanha, uma comunicação ali tímida, né, e aí se vocês entrarem lá no Instagram, vocês acompanham, né, essa evolução, né, em tese da, da mais mudança, né, e adaptação dessa comunicação, e essa comunicação também no território, né, então essa foi a nossa última edição que fizemos presencial, né, que foi em 2019, e aí a gente usou de várias intervenções visuais, então tivemos bandeiras, tivemos esses fundos, aqui era uma roda de conversa, e numa linguagem também, né, ali numa linguagem, vamos dizer, não tão adaptada, assim, ao belo, né, ou ao mercado, mas que funcionava bem, então a gente tinha um muro de lambe, então meio que a gente fez essa comunicação do aglomerar arte, como é um evento que ocupa totalmente a comunidade, as pessoas começaram a perceber, pô, então o aglomerar arte tá chegando, então as pessoas começavam a ver aquela movimentação, então a comunidade ela começava a perceber, né, e aí a gente começa a ficar mais claro, né, essa questão dos públicos, né, e aí eu vou falar desse processo, né, Tiago, da continuidade, porque aí logo depois a gente é, a gente chega a novos integrantes, então chega aí a Isabela, o Vitor e a Pâmela, que curiosamente são pessoas da comunicação, né, então tem toda essa afinidade que vem também, né, somar forças, né, e aí a gente consegue, então, nas redes sociais, faz uma comunicação, vamos dizer, bacana para os moldes do mercado, né, para os moldes que as pessoas costumam consumir e a gente consegue estabelecer um núcleo de comunicação, né, e aí nós temos a Isabela, o Vitor, a Pâmela, eu, né, ainda estou inserido nesse núcleo e aí a gente consegue hoje, o Vitor é formado designer, a Pâmela, que é dona de uma agência em São José dos Campos e a Isabela é jornalista e estudante de rádio e TV, né, então, e, então, assim, ou estamos estudando ou somos formados, né, então a gente passou por esse processo, né, isso é bem, bem interessante, só que aí, mesmo a gente hoje tendo capacidade, né, de ter ali uma comunicação para os, né, vamos dizer, Bela, ou que se adapte aos modos de consumo, né, de redes sociais, é uma indagação que me vem e a gente tem conversado muito e conversamos na nossa última reunião, é sobre essa obrigatoriedade que, às vezes, nós temos de atender a essas demandas, de atender a esse mediatismo das redes sociais, então, de nossa, que temos que postar todo dia, que temos que fazer live, que temos, e ainda mais nesse momento de pandemia, nesse momento que está todo mundo em casa e que nós estamos saturados de ver Instagram, estamos saturados de ver live, é preciso que nós, como coletivos e como terceiro setor, que não tem essa obrigatoriedade, às vezes, de cumprir, necessário de vender algo, que nós pudéssemos repensar e priorizar questões como saúde e saúde mental, emocional e poder, e mesmo, é isso, é mesmo tendo capacidade, hoje, capacidade técnica, profissional de realizar uma comunicação, tendo quatro pessoas na equipe de comunicação profissionais, a gente repensar essa obrigatoriedade de ficar seguindo, sabe? Então, isso é um pouco dessa trajetória, né, dessa experiência que o Tiago começou e que eu queria falar, né, mais dessa, de como a gente saiu ali do, né, ali do papel, daquela comunicação informal, nos profissionalizamos e hoje também repensamos, né, e olhamos, assim, se necessariamente a gente tem que, às vezes, aceitar todo, né, tudo que nos é imposto ou tudo que nos é ensinado, né, eu também tenho uma relação com a música, né, e aí um dia eu ouvi de um colega meu músico que ele diz que a gente estuda, 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 e depois que estuda a gente tem que se desconstruir, né, se desconstruir para poder praticar, porque é isso, a gente recebe muita coisa e nem sempre aquilo que a gente recebe ele é aplicado na prática, ali no, no material, então a gente tem que se desconstruir e isso não significa negar o conhecimento, né, o conhecimento acadêmico, o ocidental, mas é saber como aplicar ele ali na situação, acho que é isso. Aí, pode continuar, Tiago. Tá, eu acho que, não sei se a Isabela quer contribuir, é que a nossa fala, tem bastante gente para conversar que quer contribuir a Isa sobre aglomerar arte, depois a gente pula já para o projeto do CRIA. Pode ser. Oi, eu sou a Isabela, tenho 23 anos, sou estudante em Rádio TV aqui na Univap, estou no meu último ano, também trabalho como jornalista aqui em Jacareí, sou nova aqui no Cultura no Morro, eu entrei em em 2018, na verdade eu conheci a galera em 2018, eu entrei ano passado como integrante, mas eu já havia feito alguns trabalhos de fotografia, enfim, eu acho que sobre o aglomerar arte, o aglomerar arte foi esse aglomerar de 2019, foi o aglomerar que eu participei de uma roda de conversa, até apareceu ali na potinha, participei da roda de conversa, cobri com fotografia, e foi assim, uma das melhores semanas da minha vida, porque o que eu consigo enxergar, o coletivo do Cultura, é só para comentar um pouquinho, eu venho muito do movimento popular aqui da cidade, então, eu conheci, eu comecei por meio do coletivo de mulheres Nandi, e aí depois eu fui conhecendo cultura e conhecendo outros movimentos aqui da cidade, e aí nesse dia da Grumera foi muito importante, porque é realmente na prática tudo o que eles falaram, assim, é essa humanização que precisa existir, apesar dos pesares da gente estar tendo que entrar dentro do mercado, enfim, se adaptar a essas questões das redes sociais, pensar nessa humanização, e falando um pouquinho sobre essa questão acadêmica e dessa questão popular, eu até comentei na outra live, os coletivos populares da cidade, o Cultura no Morro, o Coletivo Nandi, a Batalha dos Trilhos, foram as pessoas que acreditaram no meu trabalho com audiovisual, e é muito importante isso, é que a gente perceber que às vezes isso não vem da academia, e isso é muito interessante da gente observar nesse papel da cultura popular de potencializar pessoas aqui da cidade, e aí falando um pouquinho desse lance que a Ju comentou, da periferia, da periferia, e a gente falando um pouquinho dessa distância, talvez, de Jacareí, Caçapava, pra São José dos Campos, eu sendo de Jacareí, eu me sentia muito deslocada, por exemplo, aqui na Univap de São José, e era até, eu acho que foi até uma semelhança que eu tive com o Tiago, com a Jade, nesse sentido de a maioria das matérias e muitas das coisas discutidas não abrangiam questões aqui da nossa cidade mesmo, que estava acontecendo no movimento popular, enfim, e aí o quanto isso é importante, esse olhar que a gente precisa ter pra dentro da cultura popular, que acreditou no meu trabalho e acredito no trabalho do Alan, enfim, de N pessoas, então, eu acho que essa via é de mão dupla e eu acredito que a revolução ela acontece por meio desses coletivos que vêm da periferia, não ao contrário, sabe, eu acho que a gente está aqui hoje é um motivo disso, eu estou por fora, eu não estou por dentro da faculdade, eu estou vindo de um evento de fora falar sobre um trabalho aqui dentro da minha faculdade, isso é muito potente, então, eu acho importante a gente valorizar, e quando a gente fala sobre audiovisual, a gente sempre está falando de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, está acontecendo aqui na cidade, eu acho que o Cultura no Morro, eu sou muito, muito grata de ser integrante desse coletivo, porque o Cultura no Morro é um exemplo disso, eu acho que é isso. Legal, eu vou seguindo aqui para a gente tentar sintetizar, é tudo isso mesmo, mas um pouco, eu acho bem bacana quando a Isa fala dessa representatividade dos estudantes terem, não só na Univap, mas eu acho que qualquer universidade, talvez da sua cidade, eu acho que isso, eu lembro também na escola, no ensino médio, porque você vai falar de história e não fala da história do seu bairro, você vai falar de geografia, não fala de geografia da sua cidade, sei lá, vai falar de ciência, e não tem nada relacionado ali ao seu entorno, então isso eu acho que faz uma diferença, aliás, a gente tem alguns projetos de educação integrado ao território que traz isso também, porque é muito importante para a gente sentir parte daquilo ali, daquela informação, daquele conteúdo, e daí, entrando em um dos projetos que a gente tem do Cultura, que foi um projeto impulsionado também pela uma chave que virou a Univap, logo o curso de moda, que nos convidou e foi ali em 2019, o curso de moda nos convidou, o convite chegou para o meio da Rebeca, ela era aluna do curso e tem todo um desfile, eu não sei se é fim do curso, é um módulo lá que eles têm que propõe um desfile dos estudantes e nos convidaram para compor, porque o desfile teria o tema cria da rua, e aí, na hora, a gente curtiu muito a ideia, eles falaram que o Cultura no Morro ele tinha, o Cultura no Morro, logo, o Pedra Mar tinha essas características do que eles vinham buscando, dos trabalhos e tal, da questão periférica também, e aí a gente conectou todos os MCs que a gente tinha aqui na comunidade, comunidade e região, que já estavam conectados com a gente, sentamos e criamos uma espécie de abertura para esse desfile, com letras originais, com todo um contexto por trás, com todo um conceito por trás, a gente já vinha com esse trabalho de território, então, a gente implementou o meu TCC, que foi uma websérie documental, que eu tive como norte também o Milton Santos, um geógrafo, então, a gente também temperei isso, eu fiz a direção, então, vamos lá, por partes, eu já estava falando do cypher, não é o cypher ainda, e daí a gente apresentou para a galera da moda, e eles curtiram muito, e beleza, daí, no dia da apresentação, do desfile, essa abertura e tudo, o que acontece, cai um temporal, mas gigantesco, lá no Urbanova, acabou a energia do Urbanova inteiro, a gente tudo pronto, música feita, o Alan, como o Alan falou, ele trabalha com música, também beatmaker, fez toda a parte da música, criou, compôs tudo, e na hora, acabou a energia, a gente não conseguiu fazer do jeito que a gente gostaria de fazer, tipo, foi uma pena, a gente teve que fazer nas palmas, e nas luzes de celulares, como vocês estão vendo aí, mas os MCs, muito resistência, eles não deixaram a peteca cair, continuaram, e falaram, não, vamos fazer do jeito que dá aqui, vamos lá, e a gente mobilizou, acho que, umas 15 pessoas, se eu não me engano, aqui da comunidade, dentre os MCs, e algumas, e alguns jovens, homens e mulheres que desfilaram também, se modelaram, foi bem interessante esse processo, mas infelizmente, naquele dia, a gente não conseguiu apresentar o que a gente tinha proposto, a gente ficou com um vazio gigantesco dentro da gente, e despertou uma coisa que a gente não sabia que estava dentro da gente, dessa juventude sagaz, querendo discutir também o território, mostrar suas narrativas, mostrar seus pensamentos, as letras deles foram feitas por eles mesmo, e tal, e até então, era só o W5, e o DG, que é os dois que estão aqui na foto, esses dois MCs, e o Lucas também, o Maxwell, que fazia uma abertura, fazendo uma citação do Milton Santos, e aí, era isso, e aí, o que é, daí beleza, daí não rolou essa apresentação do jeito que a gente queria, acabou lá, agradecemos, foi uma ótima intenção das meninas, da Univap, mas a gente não conseguiu realizar do jeito que queria, e aí entrou a pandemia, como isso foi em 2019, em 2020 a gente tem a pandemia, aí aconteceu a Lei Aldir Blanc, não sei se todos conhecem, a Lei Aldir Blanc foi uma lei emergencial, para os coletivos, grupos culturais, e daí, aqui em Jacareí, tinha uma modalidade, de rap, funk, que a poesia ritmada, conseguia abranger todos esses ritmos urbanos, essas músicas urbanas, e aí foi que a gente teve a ideia de reunir mais outros MCs, além desse, e discutir de novo o Cria da Rua, agora em um outro formato, e é isso que é bem interessante, porque o que a gente faz, então, a faculdade, nos convocam, vamos chamar assim, da comunidade, para levar a comunidade para dentro da faculdade, e aí a gente, a gente teve várias reuniões, a Monique participou, tivemos reuniões com as pessoas, foi eu e Fernanda lá, conversamos com as meninas, tivemos várias conversas para a criação, então, foi uma troca bem legal de experiências, aí beleza, daí a gente sai de lá, um pouco com esse sentimento de vazio, de faltou alguma coisa, e o que a gente faz, vem a lei, a gente pega, tá, vamos agora voltar de novo para a comunidade, daí a gente volta de novo para a comunidade, tem um olhar um pouco mais atento agora, e com a ferramenta do audiovisual, propriamente aí, um videoclipe, no caso um cypher, que um cypher é um videoclipe com vários MCs, aí no nosso caso foram seis MCs, e essa comunidade, que está aqui, é a comunidade do Veraneio Ijal, não é o Pedramar, é atrás do Pedramar, é uma comunidade, como a Ju falou aí, é a periferia da periferia, né, seria, porque ela tem os problemas um pouco mais agravantes ainda do que o Pedramar tem, e a gente tem uma relação com essa comunidade, a gente tem uma relação com a associação de moradores, com os MCs, tem relação também com a comunidade, e aí a gente convidou os MCs e criamos o selo também, Cria do Vale, né, a partir daí, que daí era uma evolução do Cria da Rua nesse sentido, porque a gente também entendeu que o Vale do Paraíba, ele pode ser entendido também como uma periferia da capital, né, nesse sentido, tendo todos os seus desdobramentos aí, né, esse aí é o time, né, dos meninos, cada um com sua história de vida, cada um com sua narrativa, a letra, a gente só falou, ó, meu, a gente vai trabalhar o território e tal, mostramos o que já tínhamos feito, e vocês desenrolam, e eles desenrolaram a letra, foi tudo de autoria dos meninos, as roupas que eles estão vestindo, porque daí tinha essa, a gente ainda trouxe um pouco dessa cultura, vamos chamar, ou dessa provocação que o curso de moda nos fez, da questão do vestuário, e também criamos as roupas, né, o design é do Lucas Matias, né, o Lucão, também professor da Univap, ele estava lá no primeiro projeto, e ele continuou com a gente, quis ajudar o desenvolvimento, então todas essas roupas foram feitas especificamente para cada artista, e pensado, né, mesmo, toda a paleta de cor, Isa teve bem à frente também nessa questão da estética, né, então, assim, o Cria da Rua, ele, ele está, o Cypher Cria da Rua, ele tem mostrado para a gente, assim, uma expertise, sem igual, assim, para o coletivo inteiro, para dialogar especificamente até com a nova geração, né, porque isso, em algum momento, para a gente, foi um pouco de um desafio, né, de como conversar, a gente estava falando lá atrás, a gente inicia com o Moçambique, né, seu nego, tal, as tradições, a oralidade, então, a gente tem aqui, 2021, a gente tem pandemia, a gente tem o funk, sendo uma narrativa forte dentro das comunidades e como usar isso como uma comunicação a favor para conscientizar, para trazer pertencimento e valorização do território. Aí foi que a gente criou, então, o Cypher Cria da Rua, que, aliás, ele vai ser lançado oficialmente amanhã, né, no canal do YouTube da Fundação Cultural, aqui de Jacarei. É importante frisar que foram mais de 20 pessoas trabalhando diretamente nesse trabalho, desde produção até, tipo, assistente de câmera, entendeu, operador de drone e tudo mais, então, a gente teve um lance de não, a gente tinha uma verba, mas essa verba a gente não quis falar, não, vamos cada um pegar uma verba para si, não, vamos investir nesse projeto, vamos apostar nisso, porque isso pode ser uma válvula de escape para esses meninos que talvez estavam até decepcionados com tudo e sem saber muito, o mais novo tem 18, o mais velho deve ter 26, sabe, são muito jovens, assim, então, acho que é um também um despertar para eles, né, eu já falei, alguém quer complementar aí do Cultura? É, o Thiago, acho que é importante, né, é importante a gente frisar que a comunidade do Veraneijal, né, foi escolhida pelas questões que você já bem trouxe, né, pela relação que temos lá, mas mais do que isso também, num sentido de mostrar como que está essa comunidade, né, como que ela está esquecida do poder público, né, que não tem equipamento público lá nenhum, né, a gente ainda fala que o Pedramar é um pouquinho mais avançado que tem o asfalto, tem um equipamento público que não foi terminado, que foi a quadra, mas a gente, né, se debate com o Ijal que não tem nada, né, literalmente, não tem saneamento básico, agora que está chegando, né, uma melhoria. Então, a escolha também é numa forma de evidenciar esse local esquecido, né, de como ele está esquecido pelo poder público, então, é um pouco nesse sentido também, né, evidenciar o que está lá no território e mostrar, né, que existem famílias lá, existem pessoas, né, inclusive no Cipher, conhecemos mais dois MCs de lá que já está no próximo projeto junto com a gente, então, isso é importante também a gente deixar, né, bem evidenciado aqui. Perfeito o que a Fernanda falou, é bem isso mesmo, então, a gente usando o audiovisual também como uma espécie de denúncia, né, a gente teve, as letras, né, elas falam desde apropriação do espaço público até de violência policial, não foi uma indagação nossa, né, quanto a equipe produtor, foi sim uma demanda que veio desses MCs, né, e muito engraçado, a produção, foram dois dias de produção, né, desse videoclipe, e no primeiro dia, que fomos até mais ou menos nove horas da noite, assim, ali por volta das cinco horas a gente teve uma abordagem com violência por meio dos policiais com quatro pessoas da nossa equipe, incluindo dois MCs, né, então, assim, isso só mostra que os meninos não estão falando mentira, isso só mostra que isso ainda acontece, né, nesses locais, né, periféricos e tal, e a gente de mãos atadas, né, sem poder denunciar isso, porque você tem uma comunidade que fica totalmente vulnerável, né, se caso a gente faz isso, então, a pedido da associação, a pedido de moradores, a gente não fez nenhuma denúncia nesse sentido, conseguimos contornar, né, a relação, lógico, Fernanda formada, assistente social, né, e ela teve todo o tato, teve todo o entendimento ali, né, de lidar com a situação, mas, de alguma forma, a gente também conseguiu contemplar no processo audiovisual, né, porque eu acho que é uma ferramenta, quando eu entrei para a faculdade, foi pensando nisso, como usar dessa ferramenta para fazer, para a gente colocar essas narrativas em prática, né, colocar essas denúncias também em prática, que denúncia descalço, denúncia várias coisas, e é isso da nossa parte, é... Já ia, já ia dar um oizinho aqui, né, para vocês, é tão bom, né, a gente é diretão aqui ouvindo vocês falarem, né, tanto vocês, né, do Futuro no Morro, como a própria Juliana, mas a gente deixar um tempinho para que a gente possa construir o debate, né, tem várias perguntas, tá bombando lá o chat do YouTube, então, eu queria primeiro agradecer mais uma vez, né, a todos, né, tanto, tanto a, esse compartilhar, né, esse espaço da universidade, eu acho que ele é necessário, esse momento é muito necessário, é político, né, é político no sentido de ocupar espaços, de tensionar outras questões, né, então, acho que, acho não, tenho certeza que a narrativa de vocês, a experiência de vocês pode, pode e contribui muito por isso, né, então, estou muito feliz, né, de estar aqui, podendo ouvir vocês e conhecer mais um pouco sobre o trabalho. Olha, vamos lá, as perguntas, tá, estou aqui no, como mediadora, temos umas cinco perguntas, mais ou menos, mas eu vou fazer, eu acho que vou fazer duas e duas, o que vocês acham? Duas e três, aí a gente vai, né, perguntando, o professor Celso, né, fez uma pergunta direcionada para a Juliana, mas eu acho que vocês também podem contribuir muito. as redes ampliam os espaços para a construção dos coletivos? Eu acho que o pessoal do Cultura do Morro também tocou nisso. Essa é a pergunta do professor Celso. O Rodrigo, do jornalismo, faz a seguinte pergunta, né, acho que esse praju, no território heterogêneo das periferias, quais os principais veículos comunicacionais pelo comparativo São Paulo-Colândia? E o que há de semelhança com a cultura no morro? Já emendou aí uma discussão. Eu vou fazer, eu vou fazer, então, essas duas, né, aí, depois na sequência eu passo as outras duas, a gente faz dois bloquinhos, tá, para que vocês possam falar, né. Acho que a primeira é mais para todo mundo, né, enfim. Bom, em primeiro lugar, queria, parabenizar o pessoal pela apresentação que veio aí antes das perguntas, aprendi muito com as experiências que vocês trouxeram, fiquei refletindo aqui, pensando em uma série de coisas a respeito das perguntas, né, a do Celso sobre essa questão de se as redes ampliam os espaços para a construção dos coletivos, eu acredito, assim, do que eu pelo menos observei, foram estudos de caso, alguns estudos comparativos, sim, existe essa ampliação, mas também existe um desafio, e eu acho que a apresentação também trouxe um pouco disso, à medida que o pessoal do Cultura no Morro conseguiu trazer bem essa questão do offline, e quando a gente fala da heterogeneidade dos territórios periféricos, a gente precisa ter em mente que mesmo em São Paulo, outras capitais, outras cidades, você vai ter um apartheid digital muito grande, você tem pessoas que não têm acesso à internet, ou que esse acesso à internet é muito precário, ou ainda a questão problematizada pelos meninos dos algoritmos, às vezes, essa mensagem, ela chega com mais facilidade em quem está fora daquele território do que quem está dentro, então se a gente for enxergar aqui redes sob o ponto de vista de articulações entre os coletivos, sim, existe uma ampliação desses espaços, principalmente quando eles resolvem fazer coisas em conjunto, projetos em conjunto. Se a gente olha para o esquema que as redes sociais digitais funcionam, tais como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, outras, existem essas limitações, então abre esse espaço para outros públicos, mas você nem sempre vai garantir que você está dialogando, mostrando um diálogo de saberes com esses territórios, então acho que um caminho possível que dá para perceber que os coletivos adotam é ter esses vários processos comunicacionais, e aí vem a relação à segunda pergunta, dentro dessa heterogeneidade entre Brasil, Colômbia, São Paulo, Medellín, quais são as formas de comunicação? Fazendo uma comparação aqui, eu acho que em São Paulo a gente tem uma força muito grande das narrativas jornalísticas, aí eu vou colocar aqui algumas hipóteses, não tem uma resposta certa, outras pesquisas precisariam comprovar isso, mas uma das hipóteses que eu tenho das entrevistas e das conversas que eu já tive é que o próprio acesso ao ensino superior via ProUni, via Fies, via Cotas, possibilitou que pessoas que já estavam se sentindo incomodadas com as narrativas que as mídias hegemônicas faziam sobre as periferias, pudessem conhecer mais sobre o fazer jornalístico a partir da formação acadêmica e levaram isso para as periferias, pensaram como é que a gente se apropria disso, aí pensando até um pouco no Milton Santos, aconteceu aquele processo de você sair de uma globalização como perversidade, tentar também transformá-la, usar ferramentas de comunicação e educação, novas tecnologias de comunicação e de informação e comunicação para você construir uma globalização como possibilidade, então essas resistências também acabam ali de certo modo se apropriando, então em São Paulo tem essa questão forte das narrativas jornalísticas, vários coletivos que atuam com linguagens jornalísticas, aí vai desde sites, fanzines, muitos vídeos assim nas redes sociais, alguns momentos em loco ali, alguns eventos que envolvam saraus, isso também acaba acontecendo bastante, coletivos de audiovisual, a questão do audiovisual periférico, principalmente na Zona Leste é muito forte, temos coletivos como o Cine Campinho e outros que trabalham bastante nisso, e além, claro, tem as rádios comunitárias também, tem veículos assim, mas eu destacaria esses dois, na Colômbia, o que deu para verificar bastante, jornais impressos comunitários, uma força maior ali do uso da rádio e o audiovisual periférico comunitário com muita força, inclusive eles falam de documentário social participativo, praticam isso bastante, existem também as narrativas jornalísticas, mas com menos força comparado a uma realidade de São Paulo, lá outras linguagens audiovisuais ganham mais força. Obrigada, João, vou passar para o grupo aí, procurando o bom. Ele amplia, assim, na minha visão e a maneira que a gente usa as redes sociais, eu vejo quando é usado de maneira estratégica, né? Como eu tinha dito, esse público que está na rede social, aquele público simpatizante, que geralmente gosta de questões sociais, envolvida ali com arte e também, muitas das vezes, ali tem um nível superior que leva um nível superior que leva a ter também um nível maior de renda. Então, quando a gente usa estrategicamente, né? A gente consegue trazer também esses apoiadores, né? A gente, nós somos em sete, mas nós temos uma rede, né? De pessoas muito grandes que às vezes não conseguem estar aqui no território junto com a gente, ainda mais nesse momento. Então, é uma maneira também de manter esses apoiadores informados, né? engajados. Então, quando a gente constrói ali, nós temos o nosso site, que é o culturanomorro.org, né? Nós temos o blog. Então, a gente sempre tenta usar dessas ferramentas, né? Estratégicas para esse público, né? Que acaba funcionando. No final do ano passado, né, Fernanda, fizemos o Natal Solidário, né? Que a gente conseguiu doações de roupas para as crianças aqui da comunidade foi por meio dessa rede, né? Dessa grande rede de apoiadores. Aí, se alguém mais aqui do grupo quiser complementar. Sim, Alan, a gente acabou usando ao nosso favor, né? As redes sociais em próprio Bem Comum ali, que foi bem lembrado que você traz aí para a gente essa campanha, né? Que foi sucesso. Alguém mais quer comentar? Isabela, Tiago? Eu sou meio que de maior parte responsável pelas redes sociais, eu fico responsável por postar. É claro que isso passa por todo mundo e é muito interessante falando sobre essa questão de acesso, quanto a gente trabalha com essa questão de tom de voz, né? Como que a gente escreve a legenda, como que a gente vai repostar, como que a gente coloca um vídeo, então é muito interessante, eu acho que não acaba nem sendo um desafio, acaba sendo um aprendizado mesmo para a gente pensar, porque aí fica nessa via de mão dupla, né? Estratégicamente, como que a gente vai chamar mais apoiadores, mas também como que a gente vai conseguir chegar nessas pessoas do bairro, enfim, então tem sido um desafio bem legal, assim, a gente tem trabalhado bastante em conjunto e traz essas teorias que a Pan traz mais, né? Que trabalha com marketing, e aí em conjunto com o Alan, a gente consegue falar um pouquinho sobre essas questões da legenda, como que vai ser, como que a gente vai utilizar uma homogia, a gente vai usar gíria, a gente não vai usar, e a gente tem projetos diferentes que utilizam linguagens diferentes, então é um desafio bem legal, assim, eu acho interessante a gente pensar que o acesso, o acesso à comunicação, ele vem de diversas formas, desde o design que vai ser escolhido, da identidade de tal projeto, até a forma que a gente escreve uma legenda, até a plataforma, se a gente for usar mais o Facebook, mais o Instagram, mais o blog, então é um aprendizado enorme. Eu vou só rapidinho aqui, só pôr uma comunicação que às vezes a gente deixa meio de lado, mas é o WhatsApp, aqui na comunidade a gente tem o grupo do Pedra Mar, que não tem a totalidade da comunidade, mas tem muita gente, e ali assim, eu faço meio um trabalho de desmontar as fake news, porque é uma chuva de fake news terrível, então é um processo educacional também, sabe, que a gente tem que fazer, falar, meu, você já deu uma olhada, auxílio gás, chega auxílio gás, chega auxílio de tudo quanto é coisa, assim, e da gente conversar, falar, você deu uma olhada se isso aí é verdade, não sei, será, daí a pessoa, nossa, é verdade, obrigado por me avisar, então existe um processo educativo ali, que acho que é a rede que eles mais acessam, o Loco, que daí ela está, é um, é quase um offline, o WhatsApp ali, porque é uma comunicação muito direta, a gente tem a dona Cida aqui da biblioteca, por exemplo, ela coloca lá, de repente, gente, alguém viu meu cachorro, ele escapou, e a gente morre de dar risada, assim, tipo, né, é isso também, né, porque é uma comunicação de coisas simples também, né, não é uma coisa que amplia, que todas as pessoas veem, mas que tem uma função muito importante, né, só para complementar, e que o pessoal já falou belíssimamente, valeu. Não sei se vocês conseguiram assistir a palestra anterior, do Denis, ele comentou muito sobre isso, né, sobre as fake news, né, mas vamos lá, vamos para as outras perguntas para a gente tentar aí, né, concluir, né, na verdade não é fechar, porque tudo, a gente abriu um monte de porta aqui, mas vamos lá. O João Pedro, do jornalismo, faz a seguinte pergunta aí para todos também, né, vou deixar a minha agenda para que vocês possam responder. visando uma comunicação comunitária, como introduzir os moradores para ajudar no projeto coletivo, né, acho que vocês até já falaram um pouco, mas vamos, né, vamos para a Ju também. E a outra, na verdade, é uma dupla pergunta, da Isabela Sardinha, ela fez duas perguntas, então a gente tem três aí para responder. Ela fala o seguinte, a primeira pergunta dela, na pandemia, como foi dar continuidade ao projeto de forma remota? conseguiram atingir boa parte da comunidade e tiveram dificuldade no acesso às pessoas que não têm acesso aos aparelhos tecnológicos? E ela mesmo faz uma outra, aqui no final, para a Ju, de que forma você acha que podemos incentivar as comunidades a ter orgulho da sua origem? Então, estão aí as perguntas para vocês, e aí, só para conduzir um pouco depois a nossa fala, depois a resposta, a gente vai fazer, o pessoal do Pedramar vai compartilhar conosco aí o vídeo, né, que vocês trouxeram. Está aberto aí o microfone. Sim. Qual que é essa segunda, você consegue repetir, por favor, Fabiana? Qual, querido? A última ou a primeira? A última, por favor. A última foi para a Juliana, na verdade, mas acho que vocês também podem responder. Mas podem responder. De que forma você acha que podemos incentivar as comunidades a ter orgulho da sua origem, né? Eu vou fazer as perguntas para vocês todos, então todo mundo responde. De lá, Juliana, desculpa, depois eu complemento alguma coisa aí. Imagina, eu acho que também essas perguntas, elas são muito importantes, acho que cada, vai ter uma visão aqui legal para conseguir complementar, para conseguir trazer uma contribuição, um olhar diferente. Sobre a pergunta do João Pedro, assim, de como introduzir os moradores para ajudar em um projeto coletivo, eu vou tentar comentar um pouquinho, mas eu acho que o pessoal vai conseguir falar mais, com certeza, por conta dessa vivência. Eu vou tentar falar um pouquinho mais com o olhar do que eu já vi, do que eu já acompanhei de coletivos daqui de São Paulo e de Medellín também. Pegando um gancho nas falas anteriores, a fala do Tiago, em especial, o WhatsApp vem sendo cada vez mais apropriado ali por muitos coletivos, que eles fazem listas de transmissão, não sei muito se eles trabalham com um grupo, mas eles têm listas de transmissão, o pessoal se inscreve e eles enviam ali o que eles produziram de principais notícias do dia ou chamam para alguma manifestação. Nesses tempos de pandemia também chamam atenção para campanhas, para perguntar ali sobre relatos, como está o transporte público, como está o atendimento no posto, tem vacina, não tem, como estão as coisas. Então, eu acho que um caminho para envolver mais os moradores dentro daquele território, estabelecer diálogos de saberes com eles, é justamente via processos que sejam mais, cada vez mais educativos. Então, chamar para um debate na praça, tentar fazer essa rede de contatos, os próprios processos educativos com adolescentes, com crianças também, aí falando um pouco da pesquisa, eu vi que é algo que tende a dar resultado e uma das táticas que são usadas, principalmente aqui em São Paulo, é de fazer parcerias com escolas municipais, estaduais e para oferecer oficinas, e a partir dessas oficinas elas convidam para um curso maior. Aí a partir desse envolvimento muitas vezes os adolescentes, a depender principalmente da idade, os pais também se envolvem, as famílias também se envolvem e você vai criando redes. Por conta da heterogeneidade dos territórios, é difícil você falar assim, ah, puxa, eu vou conseguir envolver todos os moradores, mas acho que vai muito no que o Alan falou, de olhar para os públicos, talvez que público do território pode se envolver dentro do, daquele determinado projeto, ou que públicos, e aos poucos se construindo essas pontes. A pergunta dos projetos de forma remota, novamente, Isabela, não vou conseguir responder, deixa eu ficar mais para o pessoal do Cultura no Morro mesmo, mas a pergunta que você fez do orgulho, como fazer assim, como incentivar esse orgulho maior a respeito das suas origens. Do que eu vi na pesquisa, eu acho que tudo começou por conhecer melhor o território, muitas vezes aquela pessoa que está ali dentro, ela não, por conta de uma rotina de escola, casa, trabalho, casa, tantas correrias impostas pelo dia a dia, tantas batalhas pela sobrevivência, ela não, muitas vezes, a comunicação de um sarau, sobre um sarau, sobre um evento, um debate, não chega até a rede, até a bolha dela. Então, não quero colocar aqui a questão educacional como salvacionista, porque não é, existem muitos desafios, mas esses processos educacionais dentro dos coletivos, desde o que o pessoal do Cultura no Morro faz de desconstruir uma fake news no grupo do WhatsApp, até um processo maior que ganha fomento municipal, estadual, raramente federal, mas enfim, todos esses processos são muito importantes para que as pessoas que estão inseridas, elas conheçam mais sobre aquele território e mais informadas, elas também vão conseguir perceber outras facetas, enxergar outras facetas que elas não viam. Então, acho que o caminho foi muito esse. Em resumo, quanto mais você conhece a história, os atores sociais, os movimentos, o que acontece, o que rola ao seu redor naquele território, maiores as chances da pessoa realmente ter orgulho de falar, puxa, eu amo, conheço esse lugar, gosto dele, quero resistir, quero lutar para melhorar coisas que estão aqui, mas me orgulho muito. Então, reportagens que falam sobre o bairro, documentários e os processos educativos, sem sombra de dúvida, são caminhos para fomentar, para aumentar esse orgulho, que é muito o que o Tiara Jude Andréa fala nos textos dele, que uma das características de uma sujeita e um sujeito periférico é justamente esse orgulho em pertencer às periferias, e esse orgulho vem muito dentro desse conhecer cada vez mais, e nesses processos conjuntos e com essa ajuda dos coletivos, por meio de diferentes estratégias, em especial a educação, é possível seguir, sim, por esse caminho. Obrigada pela pergunta. bem, eu passo, então, obrigada, Ju, passo, então, para o grupo aí. Vocês querem que repita as perguntas ou está ok? Está tranquilo. Fabi, a primeira que fala sobre visando a comunicação humanitária, né, a gente deu um barulho aqui, menina, que a gente está no mesmo lugar. Espera aí, vou olhar aqui, espera aí, calma aí. Estou sem óculos, né? Visando uma comunicação comunitária, como introduzir os moradores para ajudar no projeto coletivo? Aí, depois, tinha uma pergunta da pandemia, como foi, se foi mais difícil ou não, e a outra da Isabela também, sobre a questão que a Ju acabou de responder também, né, a questão de como ter essa identidade, esse orgulho. Tá, eu vou já para a segunda, e aí, depois, os meninos complementam também, falando da primeira. Na pandemia, né, foi um desafio para nós, enquanto cultura no morro, como a gente falou no decorrer, as nossas atividades é mais voltada no território, e aí, a gente está tete a tete, né, corpo a corpo ali. Com a pandemia, né, tivemos que reinventar, entramos, né, na onda das lives, e aí, esse que é o desafio, porque, assim, a comunidade em si, né, o nosso público aqui, é nas ruas, né, é participando das atividades, é vindo nas oficinas, então, quando a gente se deparou com a pandemia, a gente acabou perdendo um pouco, assim, do contato, de fato, com a comunidade em si, né, a gente conseguiu realizar um projeto, né, que foi na estação de tratamento de esgoto do bairro aqui ao lado, do Parque Imperial, né, então, via Fundação Cultural, por a gente ser um projeto que é mais próximo, um coletivo mais próximo desse bairro, fomos convidados para fazer um projeto, né, e a gente é bem assim nesse sentido, né, a Fundação falou, meu, pintem o muro da estação, só que a gente falou, não, né, não tem como a gente só pintar sem integrar a comunidade de fato, então, a gente fez parceria com a escola municipal, e aí levamos uma série de atividades para as crianças, né, que, de fato, estavam fazendo as aulas online via celular. Das 120, né, alunos da escola, nós conseguimos atingir de 40 a 50, né, um público baixo, de acordo com os participantes, mas entendendo também que essas crianças, né, utilizam o celular, às vezes, de uma mãe, às vezes, de um pai, que no decorrer do dia estão trabalhando, e aí acaba, de fato, né, não participando da atividade por conta da falta mesmo do equipamento. Então, a gente, né, falou sobre cartografia social, sobre meio ambiente, e aí, a cultura local, então, as crianças mandaram frases sobre meio ambiente, né, o W5, que é o que está também no cipher, ele construiu, né, um funk sobre as palavras que as crianças mandaram, né, o Alan trouxe a questão da cartografia social, né, para eles acharem, né, algum ponto ali no mapa, então, assim, a gente teve uma série de trabalhos que culminou na finalização do mural, então, as crianças, no final das atividades, que foram quatro semanas, faziam um desenho, mandava para nós, e aí, né, os artistas visuais fizeram uma releitura e terminaram nesse mural, né, que a comunidade fez parte, né, as crianças fizeram parte e se sentem, né, pertencentes a esse território por conta da participação que foi todo esse processo, então, assim, na pandemia, a gente, né, se reinventou, teve um outro projeto também que foi, né, por meio de formação e informação de lives, mas, de fato, a gente não consegue atingir o público, né, que está aqui próximo da gente, que era esse, que participava das atividades tete-a-tete. Vou complementar, Pedro. E aí, só complementando a Fernanda, tem essa questão, né, Fernanda, de como se agravou, né, porque a gente perde também essas ferramentas e é impossibilitado, mas, neste mesmo momento, nós temos uma demanda, por exemplo, de crianças, né, que ficam desassistidas aqui no bairro e, assim, com pandemia ou não, elas estão na rua, então, e é uma demanda que a gente recebe aqui na sede do coletivo, né, que a gente não consegue, né, atender. Sim, importantíssimo. Eu vou fazer brevemente aqui, é sobre, né, visando a comunicação comunitária, como introduzir os moradores para ajudar no projeto do coletivo, né, isso. A gente, o último projeto que a gente realizou por meio da Lei de Científico à Cultura aqui de Acari, a gente, a única ação presencial que a gente tinha era um mural de grafite feito por quatro mulheres, né, o resto era tudo online, daí a gente falou, não, eu acho que esse dá para fazer com distanciamento e tal, e a gente não tinha o local ainda na comunidade, qual seria. E, nesses andares da comunidade, a gente sempre olha para esses lugares que tem menos pertencimento, que é mais degradado nesse sentido, e tem, sempre tem os fins de ruas, né, e aqui tem um fim de rua da Rua 10, que é, tem uma estação de elevação de esgoto, assim, né, uma estrutura, né, que tem o seu, uma parede, lógico, tem um muro e tal, e na lateral desse muro um terreno baldio, assim, até que grande, e está bem no pé da mata, e na margem da nascente, que a gente tem uma nascente aqui, e esse lugar, entulho, lixo, queimavam lixo e tal, era uma prática ali, né, cultural das pessoas daquela, daquele local ali, e a gente falou, vamos fazer um mural aqui, então, vamos fazer um mural aqui, fizemos um mural, um mural de 10 metros, assim, por 2,5, bem grande, foram quatro mulheres que criaram, foi uma coisa bem bacana, e demos uma repaginada bem pouca mesmo, assim, no local, sabe, uma coisa de tirar o lixo e criar um caminho, assim, mas esse lixo, quando a gente estava lá, já movimentando, que foi uns quatro dias, as crianças já começaram a se aproximar, e aí as crianças falaram, eu quero ajudar, e daí a gente falou, tudo bem, a gente não falou, ninguém, ah, vocês têm que ajudar, não, beleza, vamos lá, e daí eu lembro, foi com a Fernanda, umas três menininhas, assim, bem pequenas, com a sacolinha e tal, pegando, já já uma fala, nossa, essa maquiagem aqui, foi eu que joguei aqui, e daí começaram a reconhecer os lixos que elas mesmas depositaram ali, e começou a recolher, e a Fernanda começou, nossa, então agora a gente não precisa mais jogar aqui, e tal, vai ser a praça, então começou a criar ali uma relação com aquele espaço, né, isso foi uma parte da situação, e aí, a gente criou uma plaquinha também, colocamos uma plaquinha lá, pintamos e tal, tudo com as madeiras que estavam ali, reaproveitamos e tal, e colocamos o nome, junto com as crianças, de Pedra da Sereia, porque está perto de uma pedra lá da nascente e tal, é, por, a gente mora aqui, mas a gente não mora naquela rua, e as pessoas sabiam, sabem, né, que a gente mora aqui e tal, e viu a gente cuidando daquele espaço, e eu acho que refletiram, ué, mas por que essas pessoas que moram lá em cima e não moram aqui, estão cuidando? A gente passou três dias, a gente voltou nesse lugar, tinha já uma cerca super bonita, tinha um banco, tinha bancos super bonitos, colocaram terra, fizeram uma terraplanagem, a comunidade pegou para si, sabe, porque quando ela entende que alguém externo, aquele local, território, ou rua mesmo que for, está cuidando, ué, mas por que eu não vou cuidar, se aquele de fora está cuidando? Então, é meio que isso, assim, sabe, o pertencimento, ele vem na hora, porque eles entendem, pô, se a pessoa de fora está ajudando, está fazendo, por que eu não estou fazendo? E eu sei que agora ali virou uma super praça, com gangorra, com balanço, eles chamaram até de casa do Tarzan e tal, estão criando um espaço a partir dos anseios deles também, e foi muito legal que eles valorizaram a nossa ida lá, sabe, falou, nossa, obrigado por vocês terem vindo aqui, porque o que a gente fez? Colocou uma lente de aumento naquele local, a gente chama também de acupuntura social, assim, a gente vai pondo alguns pontos, mostrando, olha isso aqui como é legal, nossa, é verdade, porque as pessoas talvez nunca perceberam aquele território, e quando chegam pessoas trazendo luz para aquele lugar, a Denise Jorge fala muito, uma psicóloga doutora em psicologia que passou aqui com a gente, fala muito sobre a luz e a sombra, né, então, um lugar que no passado era sombrio, a gente trouxe um mural, iluminou aquilo ali, e as pessoas falaram, não, vamos cuidar desse espaço, e esse é um espaço que a gente está falando, a gente tem vários outros exemplos aqui na comunidade, né, tem a Praça Guarani, que o seu Aloysio também revitalizou ali inteira, assim, um lugar de entulhos, então, assim, o lance é propor, sabe, iluminar mesmo esses locais que a coisa acontece, é bem transformadora mesmo. E aí, acho que já entra na última questão, né, que foi perguntado também, né, porque aí as pessoas começam a não sentir mais vergonha de morar naquele território, né, e foi um pouco nesse sentido que o Cultura no Morro vem meio que mostrando, né, ó, aqui é possível, né, não chega isso, não chega aquilo, então, né, se não vem o poder público, então, nós mesmos podemos realizar ali as ações, e aí hoje, acho que acredito que quase 100% do bairro tem orgulho de falar que mora aqui no Pedramar, com certeza. Queria uma autonomia, né, tão interessante. Bem, pessoal, não sei se agora, acho que seria muito bacana que a gente pudesse conhecer aí, né, vocês conseguem compartilhar? Vocês estão bem-vindos? Sim, estão ouvindo, Fabiana. O que que a gente pensou, gente, todo mundo que tá aí no YouTube também, tem umas 64 pessoas, a gente pensou em passar o making-off aqui, a gente tem um episódio do making-off, e amanhã, a partir das 6 da tarde, vai estar disponível, pode entrar no canal do Cultura no Instagram, do Cultura no Morro, lá na bio, que vocês vão conseguir ver, é legal que eu acho que causa esse, ah, eu quero ver, né, essa ansiedade, mas a gente consegue passar o making-off que tá bem legal também, eu acho que vale a pena pra vocês verem esse processo, pode ser que dê uma travadinha, mais fé que vai dar certo. Tá bom, vamos aguardar. Peraí. Seria legal a gente tirar a câmera agora, né? Tá rolando aí, abriu? Tá sem som aqui. É a hora que você for compartilhar, Tiago, você tem que, tem que liberar, vai ter que sair, vai ficar. Peraí, que vai aqui, vamos lá, gente, peraí. vamos lá, em três, dois, um, gravando. para falar a verdade, muitos deles nem sabem isso é que existe. Nunca tiveram nem o prazer, o desprazer de vir aqui. Porque eles falam que não precisam. Eu acho que eles são pagos para estar andando por toda a cidade, independente das condições financeiras de cada comunidade. que seja uma comunidade de classe média, alta, ou da elite, ou da periferia mesmo. Eles têm que estar lá. Mas aqui mesmo é totalmente abandonado. Eles não fazem questão nenhuma. Ah, legal. Sinograficamente falando, para não criar um certo de vista. Teria preferido voltar por ela. Para matar a mãe. E a gente faz esse rolê. Legal. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Bom, a expectativa para hoje, nossa, está bem legal. O dia está meio nublado, está com o solzinho saindo agora. Mas expectativa muito boa. Vai explodir esse vídeo. Vai ser show de bola. Bom dia. Estamos juntão. Tranquilo. Então, hoje aí nessa sarp minha participação, tentei passar uma mensagem para a rapaziadinha, uma brincadinha que está vindo a nova geração. Sempre acreditar que tudo é possível nas mudanças. só eles acreditarem e ir para cima com fé, e Deus abrir todos os caminhos. Cria da rua, oeste que fala, alô, limão beat. Cria da rua, neguinho, somente blindada. Respeito, humildade, adquirido na quebrada. Fortemente no conceito com a rapaziada. Isso eu conquistei, não foi fazendo vida errada. se eu não me submeti mais cedo meu caminho. Na rua eu aprendi o valor de um bom amigo. Dia a dia correria meu trampé sem pau. Segura aí. Na mesma sentença, estou olhando para cima. Isso, mesmo o clima. Ah, super aqueceu o bagulho aqui. Quilos? Ele é para 4,5 kg. Pode colar mais, Granox, por favor? Pode ir? Pode. Gravando, Tiago. Bora, 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 bora. Olha para você, vai para o lado. Aê. Vai, Breno. Pode correr, Tiago. Aê, baixe um pouquinho, vai. Obrigado. Oi. ы, snor da Rua. Comigo. Eu vou esperar ele pegar o GPS. Caralho! Calma, calma заметra a Immediately que foi Baixa aí, solta o bração, vai ser a mesma caminhada E mano, vai mais ou menos onde parou com o carro lá Vamos gravar hein galera E aí Brinox, correu bastante, viu a cena ali, curtiu Curtiu pra caramba Diferenciado, a expectativa é de muito progresso pra todo mundo Toda a equipe tá participando aqui Desde a gravação até o drone Grito bem alto do morro, prazer sobrenotes, famoso Falcão Na hora da abordagem, bati na minha cara e lisagem fora do padrão Mas não me abalo com o ocorrido, pego minha caneta e transmito meu grito É o grito de todas quebradas, que não aguenta mais passar por isso E aí agora é só a hora hein, aí, ansioso? Ansioso? Ansioso não hein, boa Calma os negros, a mulher A primeira cena já tá bom Qual é a espécie aqui da minha câmera? É os criados da rua, guerreiros de fé No sol e na chuva, pro que der e vier Salvo Bruno Tio, cuidado essa beira cachorro né Que é você, vivo e com as pernas boas Na pandemia consegui juntar uma galera Respeitando tudo que tem que respeitar Fazendo um bagulho simplesmente autoral E trazendo a voz da quebrada né mano Muito top isso Quando o Thiagão me fez o convite Eu falei mano, vamos que vamos Vamos pra cima se precisar Então aí agora tô nessa assistente de produção Do Thiagão aqui Que tá fazendo a filmagem e tudo mais É uma experiência foda né mano Porque minha ideia é trabalhar com audiovisuais Mais um dia Da hora que começar com quem já tá no ramo mano E tirando aquela molecada que tá tipo rimando mano Sei louco, é só gente brava Voz e a voz do povo Respeitando os mais velhos Passa a visão pros mais velhos Que isso, acho que pode até ficar uma galera aqui Vou começar a fazer uma Aqui pra esse lado aqui É isso, Izo? Tô nervosa, tem vídeo de altura Cultura no amor Coletividade Pra vencer o jogo Faça a rima pros menores Vem no flow habilidoso É os cria da rua Guerreiros de fé Nessa quarentena Remando contra a maré Nosso funk é arte E tem seus valor Nós não visa só cifrão Nós canta com muito amor Transmite alegria Pô, tá massa aqui mano Eu tô fazendo a fotografia festil Depois a gente vai usar essas fotos ali Pra fazer uma promoção das roupas Das peças ali Que foi lançado Do projeto E é isso mano Pra cima Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz De estar participando Do cria da rua Tô muito satisfeito O dia já começou E já tá super fluindo A galera tá chegando junto A galera com vontade Com qualidade E tá dando muito gosto De fazer essa soma audiovisual Acho que o projeto É muito importante Muito necessário Os caras chegaram juntos Numa hora boa Chegaram bem E eu espero poder contribuir Com o trampo É isso aí Amanhã Como que é? Amanhã Amanhã às 18 horas Lá no Instagram Do Cultura no Morro Fiquem ligados Lá na bio Nas nossas redes Também no YouTube Da Fundação Cultural Jacareí Vai ser estreado Esse trabalho aí Que deu gosto De fazer Eu fiz a direção Compartilhei com Isabela Fernanda Que tá aqui Fez toda a parte Da produção Alan Foi a direção musical E mais uma galera Então satisfação Mais uma vez Obrigado Univap Obrigado Fabiana Monique Gratidão Juliana Pela conhecimento Eu já Dei uma olhada aqui Quero pesquisar mais Gratidão Muito obrigada Tiago Isabela Alan Fernanda Juliana também Muito obrigada Não sei se você quer fazer Os agradecimentos Foi um encontro Muito potente Se essa é A palavra De vocês aqui também Também só tenho Agradecer A Univap O seu convite Fabiana Ao pessoal do Cultura no Morro Também aprendi muito Com vocês Com as experiências Que vocês trouxeram Já estou seguindo No Instagram Vou procurar As outras redes sociais Também Ansiosa para ver O resultado do clipe E só tenho a agradecer Por essa oportunidade De dialogar Nessa noite E fico à disposição Eu vejo que essas redes Elas só crescem Então vamos nos conectar Mais também Com muita coisa acontecendo Até queria fazer Uma fala Uma fala rápida Final Mas como é importante A universidade Estar aberta A isso também Nas suas disciplinas Nos seus cursos E na extensão A gente está passando Por um processo De reconfiguração Da área de extensão Então a experiência De vocês Para nós É muito importante Que a gente vai Rediscutir O processo educacional Então eu só queria Fazer aqui uma chamada A todos que estão No YouTube Nos ouvindo Que o evento Comunicação, alimentação Cultura popular Resistência e emancipação Continua amanhã Vai ser tão potente Como hoje Tenho certeza Vai ter participação Começa às sete e meia Amanhã Da professora Daniela Coutinho No primeiro tempo Que ela vai falar Um pouco da experiência Sobre cultura popular Resistência E talvez o professor Miguel Picanço Que também vai falar Um pouco dessa dimensão Da alimentação Através da cultura Então aqui Faço aqui o encerramento O agradecimento Mais uma vez A todos vocês Aqui Estamos aqui discutindo A todo mundo do YouTube E que essa rede Ela possa aí Se ampliar cada vez mais Muito obrigada